Música Oi meu povo, estou aqui em Guarapari, Espírito Santo, na panela de barro do Guga Vim aqui levar umas panelas e vou mostrar para vocês como que é que se faz panela aqui, todo procedimento Nessa máquina aqui meu povo, a argila é batida para virar o barro Logo após ela é separada em pequenas porções para formar as panelas Música Depois pelas mãos habilidosas do oleiro, a panela é formada de uma forma totalmente artesanal Isso é muito legal Música 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 Depois de moldadas, as panelas são colocadas no sol para secar, para posteriormente ser polida com a pedra O polimento deixa as peças com muito brilho e garante que elas não tenha nenhum defeito e fique lisinha Música Música Agora pessoal, o processo de queima das panelas Música Música Está fazendo o forno para queimar a panela? É, tem o forno desse aí Tem panela lá queimando? Tem E esse preto que fica na panela é o que? É a madeira Não, é para deixar assim mesmo Não, mas não é nenhum produto que passa não, né? Nada, não passa nada É a lenha mesmo É a lenha de obra Ah, tá Então a lenha que vai deixar ela preta assim Ah, entendi Em guaiabeira, as mulheres de guaiabeira trabalham diferente daqui Ela trabalha, porém na mão, né? Manual na mão E quando vai queimar, faz tipo uma fogueira e coloca as panelas Vai pegando um galho de mãe com água e vai batendo assim nela assim Aí o sumo das folhas vai batendo nas panelas e vai ficando rústico, né? Ah, tá Ela não vai ficar tão preta, mas vai ficar mais ou menos que aquela lá que está um pouco vermelhada O que a gente encontra um pouco vermelhada é que o povo faz nada com a do manco, tá certo? Então essas bem pretinhas aqui é o próprio carvão que deixa assim pretinho Então, gente, as panelas aqui desse lugar aqui é o próprio carvão Você vê que tem um... Tá um pouquinho sujo, ó Deixa ela bem pretinha porque queimou mesmo Aqui está, meu povo, as panelas de barro que eu comprei lá em Guarapari, Espírito Santo Vocês sabem que eu gosto muito de panela de barro Fui lá em Guarapari visitar minha mãe Trouxe a minha mãe comigo pra passar uns dias aqui em casa Aproveitei pra comprar umas panelas de barro lá E agora eu vou apresentar pra vocês a minha mãe Corre aqui, mãe, pra turma te conhecer Aqui, gente, essa é minha mãe O nome dela é Gessy Vocês acham que ela aparece comigo, hein? Vocês acham? Então, gente Minha mãe veio passar uns dias aqui comigo Vamos ver se ela aguenta essa galera que tem aqui em casa Essas crianças bagunceiras Então, bora lá curar essas panelas de barro Eu trouxe também algumas formas de barro E vou estar curando também, mostrando pra vocês de uma forma diferente Agora nós vamos curar essa forma e essa panela Eu lavei ela bem lavada, sequei Nós vamos curar aqui com azeite Tem que ser azeite extra virgem Dizem que dá pra curar com manteiga também Eu não experimentei Se algum de vocês já curou com manteiga Me fala aí se funcionou Eu vou curar ela com azeite A gente coloca bastante azeite Passa nela todinha, por dentro e por fora Passa por dentro e por fora Uma eu vou levar no fogo e a outra no forno Agora nós vamos passar também nessa forma Passa por dentro Passa por dentro Passa por dentro a panelinha a gente coloca aqui no fogo lembrando que pode usar o fogão a gás normal pode até cozinhar nela no fogão a gás a tampinha deixa aqui ó a tampinha também vai esquentar e vai curar e a forma vou colocar dentro do forno vamos curar ela dentro do fogo ali gente no fundo ficou um pouquinho de azeite vou deixar essa panela secar não totalmente eu não deixo secar totalmente o azeite não aí depois eu volto para mostrar para vocês aí o azeite já tá fritando a gente dá mais uma mexidinha assim tá quase bom já se quiser fazer esse procedimento aqui mais de uma vez pode fazer agora eu vou colocar água quente aqui gente tem que ser água quente para panela não estourar e tem que tomar cuidado também para não se queimar e aí eu vou deixar ferver por uns 30 minutos vou colocar água quente também dentro dessa forma e agora gente já ferveu bastante tempo nós vamos fazer o seguinte vamos pegar tirar essa água que tá aqui deixar esfriar totalmente essa panela aí depois nós vamos lavar para poder usar e com essa forma nós vamos fazer a mesma coisa vamos tirar daqui tirar essa água deixar esfriar totalmente depois a gente lava com sabão neutro para poder depois usar agora gente tá aqui ó a forma limpa já tá aqui a panelinha lavei ela mas é o seguinte não é garantia que o gostinho saiu porque fica um gostinho de azeite assim queimado gostinho de óleo com óleo de soja fica muito pior ficou horrível mas com azeite rapidinho você vai tirar o gosto dela basta sempre que possível pega e ferve água nela colocar água que deixa deixa ferver depois descarta água e também faz feijão nela que feijão ajuda a tirar esse gosto ruim dela mesmo assim eu vou testar lá para vocês aqui vou fazer uma moqueca vou assar alguma coisa nessa forma aqui agora para vocês ver como é que vai ficar vou usar moqueca do jeito que eu gosto aqui cada um gosta de um jeito né vou fazer do jeito que eu gosto então Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora a comidinha ficou pronta, vou tirar aqui o nosso escondidinho Olha só isso Aqui meu povo, o resultado, terminei o almoço, agora só comer Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um abraço e até mais Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto